Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam muito bem-vindos ao canal Dona Angina e hoje eu trago para vocês um chapéu da Jessy do Toy Story 4, acho que é o 4 se eu não me engano, que eu fiz para minha netinha que ela é apaixonada pela Jessy. Aí eu estou utilizando o feltro vermelho e eu coloquei até um cake board de 30 centímetros de diâmetro para cortar a aba do chapéu. Aí eu vou cortar duas vezes, tem 30 centímetros de diâmetro. Aí ficou uma gracinha para ela. No final vocês vão ver uma foto dela com o chapéu. E para cortar o centro, o espaço da cabeça, eu usei um aro ou alguma coisa que vocês tiverem de 15 centímetros de diâmetro. Aí essa aí é a parte de cima. É a parte da lateral, né? Do chapéu. Aí eu vou deixar na descrição a medida certinha para vocês. E também lá no meu canal do Telegram. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição para vocês pegarem as medidas também, se quiserem. Aí eu já recortei, né? A aba, a parte externa da aba, duas vezes. Aí eu vou riscar o centro do chapéu. Aí a parte da lateral do chapéu, eu também vou cortar duas vezes. Aí eu vou começar costurando a borda da aba. Eu vou passar um zigue-zague com a distância bem próxima, bem fechadinho. Porque aí já vai ser o acabamento. Olha como ficou bonitinho o acabamento. E depois eu vou passar o cordão, né? Que é característico do chapéu da Jessie. Jessie, que ela fala Jessie. Ela tem dois aninhos. É um aninho e meio só. Aí eu vou costurar na extremidade separadamente. Porque vai ficar para dentro, essa costura vai ficar embutida. Aí eu vou recortar, deixando uma margem para a costura. Para dentro a margem. Pronto, eu já recortei. Tá vendo? E ele vai ficar todo embutido. Só vai ficar uma costura por dentro, aparente, na parte superior do chapéu. Mas a lateral vai estar embutida, essa costura vai estar embutida. Aí eu marquei o centro. Eu marquei nas quatro extremidades, né? Para coincidir as costuras. Pronto, aí eu linhavei. Que eu achei melhor do que colocar o alfinete. Tá vendo? Eu alinhavei. Direito com direito. E vou passar uma costura. Pronto, eu já costurei, tá vendo? Só uma parte da lateral. Aí agora eu vou costurar a outra para essa costura ficar embutida para dentro. Aí na outra parte, né? Na outra face do chapéu, eu vou colocar de novo. Direito com direito. E vou coincidir a costura de dentro, né? Com essa daí. E vou também fazer, olinhavar tudo e costurar. Aí vai ficar tudo escondido, olha. Tá vendo? Coincidindo as duas costuras. E agora é só costurar. Aí eu havia comprado um chapéu para ela, só que era de EVA. Tão feio. Eu disse, não, eu vou fazer um chapéu para ela. Aí pesquisei bastante. E cheguei nesse chapéu aí. Aí agora eu vou fazer a parte de cima. A parte de cima, eu não coloquei duplo. Eu cortei uma parte só. Aí deixei uma margem de costura. Não precisa ser grande. Cerca de meio centímetro. Aí vou alinhavando. E o interessante é que o lado que você alinhavar, não tem problema nenhum. Porque não tem mais avesso aí. Essa parte aí será de dentro. Se você tivesse alinhavado do outro lado, não teria problema nenhum. Porque a aba não tem direito, frente e verso. Porque ela tá toda embutida. Tanto a lateral como a aba. Pronto. Eu já costurei e fiz um acabamento com o zigue-zague, ó. Aí por dentro vai ficar só esse zigue-zague aparecendo. E o restante todo embutido. A lateral, o fechamento da lateral tá embutido. A costura de baixo da lateral, né, da aba, também tá embutida. Aí pra colocar a faixa, né, do acabamento do chapéu. Eu uni duas fitas de cetim branca e passei um zigue-zague na bordinha. Pra ela ficar mais firme. E vou dar uns pontinhos aí com linha branca. Agora, pra colocar o cordão, eu comprei esse cordão numa loja de aviamento. Aí eu passei uma fita adesiva pra formar essa pontinha, que é o que eu vou enfiar no buraquinho. Aí eu tô dando uma distância, né, de dois dedos. E enfio esse cortador, né, de casa, de botão. Com cuidado pra não abrir muito o buraquinho. Aí enfio e vou passando, né, fazendo como se fosse uma costura. Esse cordão, ele é de algodão. Mas pode ser também um sintético, não tem problema. Aí eu passei um pra um lado e um pro outro. E aí por baixo eu vou costurar com agulha de mão. E depois é só cortar essa parte de cima. Pronto, eu já costurei, tá vendo? Cortei embaixo, cortei em cima. Fica quase imperceptível. Sempre pra trás. Então, a faixa corta já está colocada. Agora falta o quê? Falta a trança, porque a Jessie tem uma trança. Se eu quisesse parar aí, já teria, já estaria pronto, né? Mas eu queria fazer a trança também. Aí eu comprei lã vermelha, né? E medi, né, depende do tamanho que você quer a trança, né? Eu medi pedaço de 60 centímetros. Dobrei ao meio e vou dando essas laçadas. Aí tem 30, 30 fios de 60 centímetros. Aí eu começo a fazer a trança. Eu amarrei o fio de lã num vidro, né? Circulei um vidro, que aí ficou mais fácil pra fazer a trança. Aí agora, eu vou costurar essa trança no chapéu. Com a linha vermelha, porque aí não aparece. Aí, com a mesma fita branca, eu dei um lacinho pra dar o acabamento na trancinha. Que poderia ser um lacinho. Olha aí, que coisa linda. Essa é a TT. E se você não é inscrito, se inscreva. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.